Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é mais uma vez sobre resenha Dessa vez eu vim falar sobre um pouquinho Dessa água micelar da Garnier Ó, já usei bastante Eu mostrei ela pra vocês no vídeo de comprinhas E assim, eu nunca desci outra água micelar Eu sempre vejo as meninas blogueiras, as youtubers Falando sobre água micelar, como que é água micelar E isso é maravilhosa, é perfeita E eu achei essa aqui da Garnier Eu não tinha comprado ainda, porque aqui tem muito daquelas da marca da Bioderma Biodermi, ou Bioderma, não sei E é muito caro, eu falei, meu Deus, eu vou pagar esse absurdo numa aguinha dessa, né? Aí eu fiquei meio assim, com uma dorzinha assim no coração de comprar E aí eu vi essa daqui da Garnier Que eu nem sabia que a Garnier tinha esse tipo de produto E aí eu falei assim, ah, vou levar E essa daqui custou R$8,00 e pouquinho R$8,25, se eu não me engano Eu não sei se tem no Brasil já essa daqui da Garnier Mas é uma água micelar, normal igual as outras De pra pele oleosa Essa daqui é pra pele oleosa Tem uma embalagem rosinha também Que é pra peles sensíveis Essa embalagem aqui é a de 125ml Eu, particularmente, eu gostei Não tenho, assim, nada que reclamar Justamente também porque foi uma coisa que não custou caro Por exemplo É... eu não tenho como comparar com outras... com outras marcas... com as outras marcas Mas o que é a água micelar? A água micelar, ela é mais do que um demaquilante Ela é mais do que um produto pra tonificar Ela é mais do que um produto pra limpar Então ela é tudo isso em um produto só Então você simplesmente pode retirar a sua maquiagem com ela E ir dormir tranquilamente Porque eles falam que todas as águas micelares, né Que não tenha óleo Porque tem algumas águas micelares que tenha óleos Então, inclusive, da Garnier Tem uma que é própria pra remover maquiagens mais pesadas Maquiagens... é a prova d'água Eu já desci essa maquiagem aqui quando eu tava de cílios Quando eu tava de delineador em gel Que é a prova d'água Eu achei que isso removeu bastante a maquiagem Eu vou testar aqui pra vocês Com essa maquiagem básica que eu tô hoje Pra vocês verem como que... que esse produto se comporta Em específico o da Garnier Eu já vi resenha sobre o da L'Oreal Eu já vi resenha sobre o da Bioderma E eu e as pessoas falando muito bem sobre esses produtos Esse aqui da Garnier, pelo custo-benefício, eu adorei Por mais que eles falam que não precisa lavar o rosto Eu acabo lavando, por exemplo Antes de tomar banho Eu tiro a maquiagem com ela Vou tomar banho, passo o sabonete de rosto E pronto, depois passo o hidratante Ou muitas das vezes Eu tomo banho Por exemplo, eu não tô de maquiagem Tomo banho e depois que eu saio do banho Eu pego um algodãozinho E aplico um pouquinho dessa água No meu rosto Porque é uma água que hidrata e tonifica E deixa a pele sequinha Como eu venho falando pra vocês nos outros vídeos Aqui, onde eu estou, aqui na Indonésia É muito quente e úmido E o meu rosto, gente, mudou completamente Eu tô vivendo cheia de espinha Aqui não tá muito, né? Porque eu tô de base e tudo mais Mas eu tô vivendo com o meu rosto cheio de espinha A minha pele tá ficando uma bosta Então eu comprei justamente também por isso Pra deixar a pele, sei lá Pra cuidar mais da pele Mas eu sempre tenho, sei lá Eu fico com o pensamento Será que saiu tudo mesmo? Será? Vai saber, né? Mas eles dizem que sai Então, toda vez que eu venho resenhar um produto Ou eu escrevo um post Eu sempre procuro pesquisar Nas páginas dos produtos Das marcas Então, ó Molhei a esponjinha Esponjinha não, né? O algodão Vou molhar mais um pouquinho E eu vou retirar essa maquiagem Vou ficar muito linda e maravilhosa, tá? Tutorial de como ficar linda Ó, uma passada Vocês já viram que saiu a base Eu estou com a base da Maybelline Aquela base Maybelline Fit Ó, vou passar por enquanto só na pele Olha Sai bastante produto Então, aliás A ideia é sair toda a maquiagem, né? Olha a quantidade de sujeira De base, né? Esse lado aqui ainda está mais limpinho Olha o batom Saiu, gente E olha que, tipo O algodão está praticamente Todo sujo E aí, ó Eu já molhei Essa parte aqui Ó Tamanho de uma moeda Eu acho assim Dependendo Do Do rímel Ou do delineador Que eu estou usando no dia Eu, por exemplo Eu molho o algodão Faço assim Pra meio que amolecer o produto E aí depois eu retiro E aí eu consigo tirar Toda a maquiagem Que eu estou Tipo, nossa Teve um dia que eu estava com a maquiagem Mega Ultra Forte Com batom vermelho Com delineador Com rímel Gente, que lindeza, hein? Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Só que não Foram Dois algodõezinhos Tá Eu vou passar mais um Porque eu tenho certeza Que ainda tem Algum resíduozinho aqui Então vou pegar aqui, ó Um pedacinho do algodão Viu? Ó Não é aquela coisa milagrosa Que você vai passar um só Pronto Tô limpa Por isso que eu tenho essa sensação Igual já vi muitas resenhas meninas Passando só um algodãozinho Tipo, só uma vez E pronto Tá limpo Gente Não sei, né? Porque pode ser que as outras marcas Limpem melhor Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link Da resenha do post Lá no blog Aqui linkado abaixo Pra vocês verem Mais detalhe E a minha opinião Sobre o produto Tem mais detalhes Sobre o produto lá também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E até o próximo